Maria Ivaneide Souza da Silva foi a primeira a entrar na Escola Municipal Darcy Pedroso da Silva no município de São João da Baliza, região sul de Roraima. Candidata a uma das 12 vagas no vestibular para a enfermagem da Universidade Federal de Roraima, ela assinou como testemunha o documento de abertura pontual do portão da escola e conta que estava ansiosa para a prova, mas que se preparou em busca da aprovação. Estudei bastante, mas estou confiante, tenho muita fé que vou passar. Já a candidata Ana Beatriz Rodrigues da Silva esqueceu o documento oficial em casa e precisou pedir ajuda para que um familiar fosse entregar sua identidade no colégio. Faltando apenas dois minutos para o início da prova, ela conseguiu o documento e correu para a sala de aplicação das provas. O vestibular para o campus de São João da Baliza contou com 53 candidatos inscritos. A região sul de Roraima concentra uma população de mais de 50 mil moradores nos municípios de Roraimópolis, São Luís, Caroebe e São João da Baliza. Este que abriga o polo avançado da Universidade Federal de Roraima e contará com o curso de enfermagem. Para realizar a prova no sul do estado, a UFRR precisou organizar uma logística especial, conforme explica o presidente da Comissão Permanente de Vestibular, professor Antônio Geoconde. Foi bastante tranquilo. Tivemos apoio, isso é fundamental, o apoio da instituição. Foi tranquilo. A prova também foi muito tranquila. Os candidatos chegaram pontualmente. Isso dá uma certa tranquilidade para a gente, porque, às vezes, quando o candidato chega atrasado, dificulta o nosso trabalho. Mas foi muito tranquilo. Apesar da chuva que aconteceu, mas tudo transcorreu normal. E a gente fica muito feliz porque os candidatos acreditaram, viram fazer a prova e a nossa universidade está de parabéns, porque está oportunizando os nossos acadêmicos do sul do estado. O curso no município de São João da Baliza será ofertado nos mesmos moldes da capital Boa Vista, com aulas presenciais, como explica a professora de enfermagem da UFRR, Raquel Vogue Scaldarte. E a gente trabalhou, então, na estruturação do projeto pedagógico. A gente reforça que vai aplicar o mesmo projeto, a mesma grade, a mesma carga horária. O curso é presencial, ele vai ser desenvolvido presencialmente aqui na região. A gente vai precisar só de uma adequação por questões logísticas, para os professores virem ministrar o conteúdo, a carga horária dos respectivos módulos, ao longo dos cinco anos do curso de graduação em enfermagem. O reitor da Universidade Federal de Roraima, professor José Geraldo Ticianelli, frisa que esse é um marco histórico importante com a interiorização da UFRR. Bom, é um momento histórico e um desafio, principalmente por primeiro curso ser de enfermagem, que requer uma certa logística para o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, é a nossa missão chegar àqueles que não têm a perspectiva do ensino superior. E trazer o vestibular aqui para a baliza, ele consegue atingir um grupo de cidades do sul do estado, na qual vai se beneficiar desse ensino superior. A instituição está construindo um prédio que será a sede do novo campus, conforme explica o vice-reitor da UFRR, professor Silvestre Lopes da Nóbrega. Nós retomamos a obra do campus avançado em São João da Baliza. Então, a obra realmente está prevista para ser concluída em julho, mas independente da conclusão da edificação, a turma de enfermagem que nós estamos fazendo o vestibular hoje, vai ter espaço sim para ser iniciada em agosto. O candidato, Abraão de Souza Porto, elogiou a organização da prova e espera ser aprovado na primeira turma de enfermagem da UFRR, em São João da Baliza. Eu achei interessante, eu achei que foi bem organizado e tal, dando tanto prazo para a gente se preparar para poder realizar a prova e tipo, quando eu cheguei aqui, já as pessoas tudo atendendo e tal, mostrando direitinho onde eram os locais e tal, foi bem organizado. O resultado preliminar do vestibular será divulgado no dia 12 de junho, com transmissão na rádio universitária 95,9 FM, às 10 horas da manhã, ao meio-dia e às 4 horas da tarde. As aulas do curso de enfermagem na cidade de São João da Baliza começarão no segundo semestre de 2023. Música Música Música